Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Suzinha Cheirosa e esse é o meu canal. Gente, esses que estão aqui, eu vim mostrar pra vocês, é usados de três semaninhas, tá? Usados de três semanas. Eu deixei acumular pra me mostrar tudo pra vocês, tá? Eu acho melhor porque não toda semana gravar o vídeo, né? Fica meio repetitivo. Então, eu usei, vamos começar pelo Pur Blanca, tradicional da Avon, ó. Eu usei, ele é bem fresquinho, gente, que tem feito um calor aqui na minha cidade. Então, assim, eu amei usar esse daqui, muito bom. Da Avon, recomendo. Eu tenho o Pur Blanca à noite também, mas esse é bem fresquinho. Eu usei também um maravilhoso, ó, até dei uma baixadinha ali. É um inspirado no frescor de moça da ATB Cosméticos. Gente, esse perfume é maravilhoso. É bem essa moça, assim, com vestido. É um frescor, frescor mesmo, porque essa semana a Maggie tá querendo conversar. É feito um calor aqui, então, nossa, eu me senti bem fresquinha com esse da ATB Cosméticos. Usei também um recém-chegado na coleção, que é o Petit Bee. Usei o Petit Bee ontem, né? Ai, maravilhoso, gente. Falam que ele tem notinha de mel, mas é que eu senti aquele mel bem lá no fundo, sabe? Esse Petit é da Avon. Olha que graça essa embalagem. Também usei essa semana, maravilhoso. Usei também um que eu tô viciada, até dei uma baixada no cheiro de infância da ATB Cosméticos. Deixa eu ver se ele foca aqui, gente. Esse perfume é maravilhoso. Lembra criança, cheirinho doce, chiclete, bala, pirulito, algodão doce. Ai, gente, eu tô apaixonada por esses perfumes da ATB Cosméticos. Eles são, olha, maravilhosos. Muito bom. Usei também o outro da ATB, que é o Maçã Verde. Esse eu usei pouquinho, que também parece que a Terezinha Borges moeu a Maçã Verde e colocou tudo aqui dentro. Porque essas fragrâncias da ATB são as fragrâncias e duram na gente o dia inteiro, gente do céu. São maravilhosos. Usei também um que eu ganhei do meu amor, que é esse ciclo mini sisse. Que também, gente, ele tem um cheirinho docinho, lembra bala, pirulito, só que ele tem um toquezinho atalcado. Ele é doce, mas o toquezinho dele, assim, é bem atalcadinho também. Bem suave aquele talquinho, assim, se sente na hora que você borrifa na pele, assim. Gente, um cheirinho maravilhoso. Usei também esse que eu tô apaixonada. Olha o tanto que já baixou. Que é o Estance de Chá Verde Romã. Como eu falei pra vocês aqui em Ponta Grossa essa semana, fez muito calor, muito calor. Gente, esse Body Splash aqui, ele é refrescante. Você sente aquele verdinho, fresco. A hora que você já borrifa ele, você já sente, né? Aquele cheirinho fresco. Com certeza, a nota que mais sobressai na minha pele é o chá verde. Que é o chá verde que fica aquela nota verdinha, assim. Ai, gente, esse Splash aqui, ó, eu recomendo, é muito bom. Até se vocês precisarem de consultora da Eudora, eu vou deixar aqui no box de informação a Silca, que ela é minha representante da Eudora, consultora, né, gente? Ela tem umas promoções mara lá. Usei também o de melão. Gente, esse daqui também, olha, já baixou um pouquinho. Esse parece que a Terezinha Borges pegou o melão meu e colocou aqui dentro. Gente, como essa TV é incrível. O cheiro é igual, igual. É a mesma coisa que você estivesse chupando melão. Aberto um limão ali, colocado na boca, mastigado, limão engolido. E, gente, é essa fragrância. Não tem nem o que falar. Ó, deixa eu ver se ele foca direito aqui. Tem embalagem dele, é uns limõezinhos. Gente, esses borrifadores da TB também são outra coisa, né? Os jatos deles, gente, são maravilhosos. São bem fortes, assim. Sem comentário, gente. Do céu. Eu tô amando. Usei também esse na praia, que é da Panvel. É marca de uma farmácia que tem aqui em Ponta Grossa. Tem na região sul e em São Paulo, acho que tem quatro. Também na minha pele ficou bastante o cheirinho de coco. Que ele é coco também. Usei também o Baby's Mel pra dormir, da Avon. Gente, esse é cheirinho de nenê, né? De recém-nascido, como eu tinha falado pra vocês. Ele é refrescante, você pode borrifar a Avon. Eu decantei ele, né? Porque não tem borrifador, uma pena, né? Avon podia colocar borrifador, né? Usei também outro da Panvel, que é o de Mirtilo. Gente, esse é um cheirinho doce, 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 doce. Esse até no verão, ele meio que incomoda um pouquinho. Esse daqui também é da marca da farmácia Panvel. Que também, gente, pense num produto Mara. Eu amei. Usei também um chegado aqui na coleção, que meu namorado também amou. Que é o framboese cassis, que eu ganhei da minha queridinha Sol. Vou deixar aqui no box de informações do canal dela também, gente. Ela fala sobre perfumes. É Perfumando-se com Sol Garrote. Gente, ela é bem queridinha, assim. Ela fala bastante as impressões dela sobre os perfumes. Eu vou deixar aqui, porque ela me enviou bastante coisa, gente. Eu usei bastante coisa que ela me enviou. Eu vou mostrando pra vocês. Usei também esse maravilhoso cheirinho de infância, que é o creme hidratante. Já tá acabando. Eu preciso de um litro desse. Preciso comprar. Até falei com a Fábio, mês que vem, eu vou fazer uma comprinha desse. E desse aqui, que já baixou bastante. Gente, eu tô até com dó de usar até comprar outro. Olha que maravilha. Oi, vocês estão me vendo ali, ó. Gente, como baixou. Esse daqui é aquele perfuminho que você parece que você pegou a uva e misturou com leite condensado. Porque o cheiro bom. Nossa, a uvinha é docinha, docinha. Daquela uva mais doce que você pega no mercado. E você mistura com leite condensado e come. É esse cheiro que eu sinto nele. Usei também um que eu não fico sem. É o meu Giovanna Baby Desodorante. Que é maravilhoso. Desodorante. É fogo, né, gente? Desodorante. Rolon. Para as axilas. Maravilhoso. Usei também o Nivea. Sentido sensual. Esse é de chantilly. Nossa, o meu celular não tá focando. Chantilly e frutas vermelhas. Gente, esse aqui é maravilhoso. Você sente bastante o cheirinho das frutas vermelhas que ele predomina. Usei também, que amei, que ficou com um toque aqui, ó, veludado, como diz aqui. Ó, até deu uma baixada no pote aqui, ó. É o da Paixão, que é framboesa negra e hibiscos também. Ele tem um toque veludado. Você passa, ele não fica aquela coisa melequenta, que eu não gosto. Seca rápido no corpo, gente. Esses hidratantes da Paixão são mara, né? Usei também fábrica de chocolate, da TB Cosméticos. Gente, eu vou deixar aqui no box informações, as informações da TB, site, Instagram, caso vocês queiram fazer uma comprinha. Gente, tem coisas maravilhosas lá, gente. Eu tô apaixonada. Até hoje tem dois lançamentos lá, é, para as crianças, sabe? Ah, eu tô encantada. Usei também esse daqui, que eu via bastante no canal da Luma. Da Luma Fala, ó, ela até deu uma baixadinha. Que é o da TB Cosméticos, inspirado na flor de cerejeira da L'Occitane. Esse também, gente, é um perfume mara. Fresco, fresco, fresco. Como tem feito calor aqui, eu usei e abusei dele. Dei bastante, borrifado, ó, tá até baixando. Esse também eu comprei, da TB Cosméticos. Usei também esse aqui, que eu vi no canal da Ju. Ju, cheiros e perfumes, que é o Dove Delicious Care, que é de manteiga de carité e baunilha. Gente, esse também. Você fica com o cheirinho da baunilha no corpo. Normalmente eu passo esses hidratantes, né, depois que eu tomo banho, você fica. Se você passar a noite, outro dia você tá com o cheiro de dia também. Nossa, gente, é mara. Usei também esse aqui, que recém-chegado na coleção, cereja velão. Então, ó, deu uma abusada bastante, que eu amei. Esse chegou faz um dia, dois dias, eu abusei. Amo quando chega perfumes novos. Esse aqui, gente, é bem suavezinho, assim. Eu sei que é, né, cereja velão são dois componentes fortes. Mas na minha pele, assim, ficou um cheirinho mara. Usei também o meu decantezinho da... Do Pink Sugar, né, que eu recebi da Cris, né, que eu comprei com a Cris, a Flor Bela Cosméticas. A Cris era uma parceirinha do canal, gente. Até vou falar pra vocês dela nesse vídeo. Ela parou, né, com a lojinha dela até o final do ano. Não vai mais, né, participar. A gente sentiu muito, né, porque a Cris era uma parceira, uma querida. Atendia a gente, nossa, muito bem. Mas quem sabe ano que vem ela volte, gente. Ela voltando, eu aviso pra vocês. Usei também o Candy de Marshmallow, da Tipos, que eu recebi também da minha amiga Sol. Olha, ele deu uma baixadinha também. Maravilhoso esse cheirinho aqui. Só que tem perfume, gente, que nem esse. Que você tem que usar, tipo, a fumacinha do perfume. Porque ele é um perfume que gruda. A fumacinha. Porque, gente, é muito bom esse perfume. Usei e abusei também do Melancia, da TB Cosméticos. Olha o tanto que eu usei, gente. Que eu recebi da TB. Olha que maravilha. Esse daqui também é pura melancia. Parece que a Terezinha pegou, bateu no liquidificador a melancia e colocou aqui dentro. Porque, olha, incrível esses perfumes da TB. Usei também esse que eu tô apaixonada. Que é o Cuco. É uma loção, né, corporal. Da Nivea. Gente do céu. Eu passei esse daqui uma noite pra dormir. Fiquei me achando puro sorvete de coco. Ai, gente, uma delícia. Outro dia, eu, né, levantei e tava com esse cheiro maravilhoso. Usei também o que meu namorado amou. Dei uma baixadinha. Que é o Bala de Coco, da TB Cosméticos. Porém, ele usava todo dia. Porque ele amou essa fragrância, né. Até esse aqui. Os sonhos de... O cheiro de infância. Os sonhos de algodão. Deixa eu ver onde que tá aqui. Esse aqui. E o hidratante. Eu vou querer frasco grande, gente. Mês que vem. Já falei pra Fábio que eu vou fazer uma comprinha lá na TB. Porque... Ô, coisa maravilhosa. Usei também esse que ela me mandou, né. Que a Sol, minha amiguinha, me mandou. Que é chocolate com coco. Né, gente. Também maravilhoso. Olha, deu uma... Um que eu tô encantada. Que é esse aqui. Dá pra ver que baixou bastante. Que é água de lençóis. Água do mar. Esse aqui. Além de espirrar na cama. Num outro vídeo. Eu vou fazer minhas impressões dele. E um outro que eu recebi, gente. Tem uma novidade pra contar pra vocês. Esse daqui. Acho que nem a TB sabia. Que eu amei. O que que eu fiz essa semana. Usei um que eu tô apaixonada. Esse sorriso. Gente, maravilhoso, né. Esse sorriso pra... Pra escovação dos dentes. Eu amei esse. Usei também um que eu tô apaixonada. Que é o pudim calda caramelizada da TB Cosméticos. Gente, esse daqui sobressai bastante na minha pele. Ó, até deu uma abaixadinha. O leite condensado. Gente, que maravilha. Pra quem é formiguinha. Esse daqui é doce, doce, doce. Mais doce que é batata doce. Porque é maravilhoso. Usei também um que eu tô encantada. Apaixonada. Meu queridinho. Essa espuma de banho da Nivea. De Vanilla. Gente. Ai, pensa numa espuma boa. Até vou espirrar um pouquinho aqui pra vocês verem como que ela é, ó. Então, ela sai assim, ó. Igual a espuma de barbear. Então, é maravilhoso, gente. Depois eu passo ela. Usei também esse óleo de amêndoas. Da Hidra Mais. Esse hidratante corporal. Que é uma delícia. Esse daqui, ele absorve rápido na pele, gente. Muito bom. Então, usei também o meu Estance de baunilha hidratante. Flor de Lótus com Burberry. E eu que sou a louca do hidratante da... Do Cupcake da Eu Charming, da Klaes. Usei também, que eu tenho vários deles aqui. Então, é isso, gente. Esse daqui foram usadinhos de três semanas. Se vocês gostaram do conteúdo, se inscreva no canal. Deixe seu like aí pra mim, né? No meu canalzinho aqui pra ajudar a crescer. E o seguinte, se tem algum desses que vocês têm dúvida, gostaria de adquirir, que se quiser deixar pra mim aí nos comentários, o que vocês usaram também, eu respondo a todos, tá? Beijo, beijo, tchau!